Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado Ai, ai... Aí Vassala, para, Vassala! Para, Vassala! Ai, Vassala! Não aguento mais, essa meia as Melissa, esse tédio Ai vassala! Arruma alguma coisa para me divertir, porque se eu não gostar, sabe o que acontece? Não. Não, mas olha, pode ficar despreocupada, dona rainha Nem deixa isso passar pela sua cabeça, fica tranquila Eu contratei um bobo da corte, excelente Você vai adorar, eu tenho certeza Posso mandar entrar? Tá aqui, entra um bobo Entra, bobo da corte, por favor Azul Azul Rainha, rainha, rainha Adoro Nossa Muito bom Nossa, essa pateia bem Nossa, incrível Acabou Guardas Rainha, quer que eu dance de novo? Rainha Vaza Corpo da corte, faça Some, gizpa, sai Guarda Passa, passa, ele tá vindo Vai Olha É, é, rainha Não se preocupa com nada Isso já tá tudo resolvido Eu, eu, eu contratei um músico Excelente Excelente Nossa Incrível mesmo Nunca vi nada igual Posso mandar entrar? Ah, que entra um músico Pode entrar, músico Olha Olha a lua mansa se derramar Com certeza você vai gargalhar E assim nas trevas um dia eu vi Que essa musiquinha não vai ter Por onde for Quero ser seu pai Quero ser seu pai Guardas Guardas Músico, faça Faça Olha, não fica chateada não Já tá tudo resolvido Eu tenho tudo sob controle Eu, eu, eu contratei um rapaz Nossa, ele é excelente Ele faz umas coisas assim Incríveis Você vai adorar Tenho certeza Posso mandar entrar? Você vai ficar com isso? Manda entrar Rapaz Vem, rapaz Entra Entra Tenho certeza É porque eu acho melhor Não, ela tá boa Não, ela tá boa Não, rapaz Volta aqui Ela tá boa Hoje eu garanto Vem Tá, tá Não precisa empurrar Não precisa empurrar Não precisa empurrar Já, já Oh Grande Rainha Como vai? Tudo bem? Você Ai, mais um plebeu Eu aposto que vai fazer um monte de acrobacia Ai, que tédio Não, não, não Não é acrobacia, não Não? Não, na verdade Vim trazer um humilde presente Que tá aqui atrás Para a vossa majestade Tada Olha, é uma coisa diferente Mas o que é isso? Esse aqui não conhece? Esse aqui é um controle remoto Ah, um controle remoto? É Uau E o que eu posso fazer com isso? O que você pode fazer com isso? É Olha, eu ensino Pode fazer logo Porque Coloca no quintal da cultura Que tá começando agora Coloca aí O quintal da cultura Eu adoro o quintal da cultura Agora sim O quintal da cultura Vem, 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 vem Guadas, pipoca Quintal da cultura Vai começar agora? Shhh, por lá embaixo Até já Tá combinado